Você só vive me tratando com desprezo Vive humilhando o meu pobre coração Às vezes penso qual será o seu desejo Chego a pensar que já não tem mais solução Detesto quando você diz com vaidade Que não precisa dos carinhos que eu lhe dou E o pior é não saber toda a verdade Ou se é mentira o que você já me falou Fique aqui, não me deixe meu bem Por favor, não namore outro alguém Você sabe que eu lhe adoro Que nunca vou lhe abandonar Você só vive me tratando com desprezo Vive humilhando o meu pobre coração Às vezes penso qual será o seu desejo Chego a pensar que já não tem mais solução Detesto quando você diz com vaidade Que não precisa dos carinhos que eu lhe dou E o pior é não saber toda a verdade Ou se é mentira o que você já me falou Fique aqui, não me deixe meu bem Por favor, não namore outro alguém Você sabe que eu lhe adoro Que nunca vou lhe abandonar Fique aqui, não me deixe meu bem Por favor, não namore outro alguém